Não pedimos esmolas Não pedimos esmolas Não pedimos esmolas Amor e paz na nossa terra As armas não vão disparar Contra o povo desarmado As armas não vão disparar As armas não vão disparar Mas é contra ti, soldado Que atirarão a matar Mas isso é só paleio Pobre, pobre e mais pobre Mas isso é só paleio Mas isso é só paleio No final o que eles querem É irem lá para o poleiro Que é um dever primeiro Obedecei aos superiores Que é um dever primeiro Que é um dever primeiro Antes que seja tarde Soldado e marinheiro Obedecei aos superiores Soldados e marinheiro Obedecei aos superiores Soldados e marinheiro Houve desenhos de primeiros